Opa senhor, tranquilo? Fala aí irmão Você aqui é o famoso treinador da Silva aí na cidade? Exatamente Eu queria estar fazendo uma entrevista com o senhor aí, e o senhor tá disponível? Então, no momento eu não tô disponível não, pode ser mais tarde? Pode sim senhor, por enquanto eu posso entrevistar ali os trabalhadores? Que estão trabalhando com o senhor aí? Cara, se tiver alguém lá, você pode ir lá sim, não tem nada a ver não Beleza, eu vou entrar com o carro aqui e vou lá, beleza, obrigado aí Tranquilo, falou irmão Caramba, já começamos ali com o carro de reportagem Cara, tem um cara querendo falar comigo Então bora lá na DP lá? Que de lá a gente já vai direto pros colombianos Presídio da PF, puta que pariu Isso vai me enrolar com os colombianos Puta merda, eu tinha que ir lá resolver essa parada com os colombianos logo Caralho, eu vou primeiro nos colombianos, mano 15 minutos eu chego, pode ser? Ah, vamos lá primeiro nos colombianos Eu dependendo do que esses colombianos me falarem Eu já pego e não falo com eles, mano Vou sentar o pé aqui, mano Aquele cara lá não me viu pra onde eu fui Bom, é hoje, hein? Vamos lá ver o que os colombianos tem pra falar pra nós Sobre aquele um milhão que a gente perdeu Se eles vão recuperar pra mim Tá ligado? E aquele moleque tem a voz do cara que me roubou Que eu tô ligado, eu tô ligado Eu tô ligado, eu ouvi aquela voz, eu não sou louco Então eu já tô indo lá pro local, tranquilamente Sentando o pé aqui na motinha 24% de gasolina Depois eu tenho que parar, vou na volta Ih, eu tô sem dinheiro na mão Tranquilo, eu pego ali no meio do caminho Novamente, se inscreva-se no canal Já deixa o likezinho, vai quebrar seu dedo A gente já tava chegando a 100k de inscritos Então se inscreve aí, eu sei que você não é inscrito ainda Você vê meus vídeos e não é inscrito Olha aí, se tiver vermelho Se tiver vermelho o botãozão aí Você tem que clicar, cara Clica porque você vai se inscrever no canal, tranquilo? E deixa o like Que isso também ajuda E se você fizesse tudo aí E falar, ah, pô, tô com tempo ainda, tá ligado? Você pode compartilhar, mano Não tem problema não Compartilhar também no Facebook No Instagram No Twitter Orkut Flogão Qualquer lugar, mano Tranquilo? Caralho, eu falei pro cara 15 minutos eu ia estar lá Lá na PF 5 minutos, só pra chegar aqui, mano Nesse local Vou ter que desenrolar rápido Vai com esses caras aqui Deixa eu ver se tem algum helicóptero seguindo Não vejo ninguém Tranquilo Quase que eu bati ali sem querer Eu já vou entrar direto lá na parada Porque já tô me esperando Eu tô gravando em sequência de ontem Ah, mano Vou esperar um tempinho agora, tio Os caras já tão aqui esperando Já, mano Deixa eu botar meu capacete aqui Boa tarde, irmão Boa tarde, irmão É, mano Não tão boa, né, Zé, irmão Eu fiquei sabendo de uma acontecida Com os deles Sim, sim Tá, que dá pra falar sobre isso, irmão Era os Marechal, né Que não dá pra identificar, irmão Sim, eu sou o Ilhão Marechal, irmão Sim, irmão Então, irmão Eu fui sequestrado, irmão Aí E me levaram um milhão Um milhãozinho Senão eles iam me matar, irmão Um milhão, irmão Mas muito grande Não tinha grana, irmão Então Mas aí é que tem um problema, irmão Aí tem um probleminha Porque os caras Me trouxeram pro seu território Esse é o probleminha Irmão, é disso que Eu tenho que falar com os deles Infelizmente, irmão Um dos meus rapazes, irmão Fez uma merda Vocês me entendem que Eu quero falar com isso Eu acho que era até o rapaz Que estava aqui agora, irmão Porque eu identifiquei a voz dele, irmão Ele estava lá também Chegou depois Irmão Eu posso afirmar a vocês, irmão Que não é nenhum dos meus homens Que estão em La Farc agora, irmão O rapaz que fez a cagada, irmão A merda Para não dizer outra coisa Infelizmente, já está a sete palmas do chão, irmão Entendo, irmão Eu não perdoe O Joe não perdoe essas coisas, irmão Mas o problema é que eu ouvi Um rapaz que estava aqui agora Sério, eu te juro O cara estava aqui agora Ele tinha a mesma voz do cara Que chegou lá E conseguiu me identificar Ele me identificou lá no local E depois ele fez uma pergunta Para alguém Se ele era do PCC, mano Vamos na segunda, irmão Joe Eu vou chamar meus homens aqui Tudo bem, irmão Estou vendo que ele tem palavra, irmão Eu acho que Que é um desses caras ali Eu vou identificar, mano Eu sei Eu ouvi a voz, mano Onde que está o outro rapaz, irmão? Está aí, cara Está aí, cara, senhor Irmão, o senhor Estou a dizer que Foi um dos deles que estavam Fazendo merda no Brasil, irmão O que é que os seres têm a dizer disso? Eu creio que Que meu amigo não fosse Também não Não fosse O senhor pode falar alguma coisa, irmão? O senhor pode falar alguma coisa? O senhor está mudando, irmão Os seres perderam a voz, irmão? Ah, mas Não, irmão Eu não perdi, irmão Eu tenho 99% Eu tenho 99% de certeza Que eu ouvi essa voz aqui Chegando lá depois 99% de certeza Você vai conseguir lembrar de uma voz, irmão Sim, lembro, irmão Não tem como esquecer Essa voz, irmão Eram dois brasileiros E duas pessoas com sotaque diferente, irmão Irmão, eu sabia de um homem De meus homens, irmão Os dois rapazes do Brasil Eu já estou a identificar quem é, irmão Eu vou trazer aqui Os dois rapazes Para pedir desculpas a vocês E eu quero que os rapazes Devolvam o dinheiro Eu vou fazer eles devolverem o dinheiro Então, mas esse Eu tenho certeza disso Esse quarto rapaz Que eu acho que é você, irmão A voz é igual, idêntica Mas pode não ser Porque eu estava com o capuz Só ouvia a voz Esse quarto rapaz aí Ele não fez nada, tá ligado? Ele chegou lá depois Falou meu nome Porque ele me conhecia O mesmo sotaque, tá ligado? É tipo, quase impossível Não ser a sua voz Na moral, velho E... E ele... Perguntou o rapaz Se ele era do PCC Eu lembro dessas três coisas Da voz Falando... Eu já não lembro disso Eu já nem fui Onde eu se tentava se tornando Vão ao Brasil? É, então Irmão Se os três estiverem metidos Para mim Os três vão sofrer As consequências Eu acho que sim Eu quero a verdade Se os três estiverem lá Você podia falar a verdade Porque eu acho que você não fez nada Tá ligado? Eu acho Porque eu não estava vendo Eu só ouvi sua voz Eu tenho certeza que era sua voz lá Eu creio que... Eu não sei Mas eu não fosse Porque eu estava Trocando Não, você não Você não Era o rapaz Que ele falou Que já pegou O piloto Que ele era um piloto Com a mesma roupa de vocês E mais uma voz Que era pare... Tipo Não tem como, mano Era tipo 91% sua voz, velho A não ser que tem alguém aqui Com a mesma voz que você Eu não sei Irmão Parece que as coisas Não estão bem Para os três Que eles... Não, irmão Ele está bem Eu creio que... Ele não precisa ser nada Que você está Iona, irmão Então, como eu estou falando Ele... Se foi ele mesmo Como eu estou falando 99% de certeza da voz Eu não vi Ele não vi ele fazendo nada comigo Porque eu estava Encapuzado Então ele chegou Falou Meu nome Falei Perguntou se o cara Era do PCC E depois os caras Iam me matar Aí botaram no helicóptero Quando ele ia me matar Eu falei Que eu pagava um milhão Aí o cara foi e me liberou Aí eu já não vi mais ele Tá ligado? Eu só vi o cara lá Todo tatuado Que estava perto de mim O cara tatuado É do Brasil, irmão? Sim, é brasileiro Brasileiro É o cara que foi lá Que foi com o cara do helicóptero Ele foi com o cara do helicóptero E o outro E o outro, o terceiro Ele chegou de moto Me rendendo Então me rendeu o primeiro Depois os caras desceram de helicóptero Um helicóptero vermelho Aí Os rapazes do Brasil Têm dado um no trabalho Que eles não sabem Eles deram muito trabalho Um milhão Um milhão Um milhão Eu vou tentar Tentar não Eu vou conseguir trazer os rapazes a cá, irmão E eu vou chamar os deles a cá Para os rapazes olhar para a sua cara, irmão E pedir desculpa, irmão E passar a grana de volta, irmão Tranquilo, tranquilo Mas novamente Esse rapaz aqui não fez nada, não Só pra Só pra deixar bem claro Mas eu ouvi a sua voz Eu tenho certeza, irmão Eu tenho certeza que era essa voz Pode ficar tranquilo Nada que uma semana de fome não resolve Não, aí já não Já não é comigo, irmão Então Assim que você estiver com o rapaz na mão, irmão Vocês têm meu número Eu passei para o rapaz aqui Sim, o rapaz aqui tem seu número Aí é só eu me enviar mensagem, tudo bem, irmão? Tudo bem, irmão Eu peço muitas desculpas, irmão Pelo acontecido Não, tudo tranquilo E eu creio que o rapaz que O rapaz de O meu homem que está Estava envolvido Na situação, irmão Nunca mais vai perto Do balanço dele O rapaz está aí A ver as estrelas Do monte Chile Sim, sim Tranquilo, irmão Eles foram um pouquinho Lentos, irmão Porque botaram o capuz Só quando chegaram Lá no cativeiro, irmão Aí eu consegui Verificar várias coisas No meio do caminho, irmão Sim, eu creio que Os rapazes não vão mentir Para mim, não, irmão Se for eles Os rapazes vão me descer, irmão Tranquilo, irmão Então eu vou lá, irmão Porque antes de vir para cá Eu tive que fazer queixa Lá na polícia Que já estava chegando No ouvido deles, irmão Mas eu não falei Muitas coisas, irmão Só Que um rapaz de helicóptero Me pegou Sim, sim Pode deixar a polícia Rodar no Brasil, irmão Atrás deles Eu creio que os rapazes Não vão conseguir, irmão Mas Pode esperar Que eu vou tentar resolver isso Tudo bem, irmão Vou pedir mais Mais é para tentar Recuperar esse dinheiro, irmão Porque Esse dinheiro É muito dinheiro Sim, sim, pode deixar Tranquilo, irmão Eu vou lá, irmão Eu entendo Muitas graças E Boa sorte É, irmão Boa viagem Boa tarde O que eu não vou falar Eu ouvi sua voz Eu sou doido Minha voz é idêntica, irmão Não tem como, tá ligado Não tem como, velho Cara, como é que eu identifiquei a voz Puta que pariu, né, irmão Porra Aquela voz Quem viu o vídeo de sexto Não tem como esquecer Eu tenho certeza que De vídeo de ontem Quando vocês ouviram a voz Da primeira vez Todo mundo também reconheceu, né Todo mundo reconheceu Não tem como, cara É porque eles falam assim Que eles acham que eu vou Pelo número, mano O cara ali Tipo, na real Eu nunca Nunca vou fazer isso, mano Meu é RP, mano Desde sexta-feira Se quem viu o vídeo de sexta-feira Reparou que eu falei, mano Que eu ouvi a voz De um cara Que é parecido colombiano Falei também Com o cara do L Também Com roupa de colombiano Então Não tem como, né, mano E o cara que tá encapuzado Isso aí Vocês podem pesquisar O cara que não consegue enxergar nada A audição dele Fica mais Mais Tá ligado Ele consegue ouvir mais A audição dele É uma parada assim Igual quando o cara é cego Ele contém Uma audição boa Mas jamais Jamais ia pelos números Até porque Eu não sei se era aquele número ali Tá ligado Eu só sei por causa da voz, mano Então o piloto Ele já conseguiu Já liquidar Eu sabia que não era eles, mano O cara, o piloto já era Tá ligado O piloto Agora eles vão atrás Dos caras lá, mano É ruim, mano Eu quero o meu dinheiro De volta, filho Um milhão é um milhão Agora eu tenho lá pra PF Eu não sei nem onde que é a PF, mano Mas falei que eu tô a caminho Tá ligado Agora eu vou ter que enrolar um pouco a PF Nossa senhora, velho Calma aí, mano Dá seta em cima Assim Tá louco, velho Embora lá na PF Que agora eu não sei Que que eu vou falar pra eles, mano Que que eles vão perguntar também, né Se essa semana só tiver um vídeo por dia Novamente Igual semana passada, né É porque eu tô ruim da garganta ainda, mano De vez em quando eu tô dando torcida aqui Só que eu corto na edição, né Mas assim que melhorar A gente volta com dois Faz uma daquela de três De novo Tô pensando em fazer uma live grande Se a gente chegar a 100k de inscritos, hein Tô pensando em fazer uma live grande, hein Que que vocês acham? Uma livezinha Eu não sei se é nem Acho que vai ser nesse canal aqui mesmo A gente faz uma live Sem rosto Sem rosto Sem rosto Que se esse canal Todo rosto Sem rosto Não, sem rosto Eu não falei nada de 100k Sem rosto Nunca Então, sem rosto Só jogando Vambora, vambora pra PF Estou no aguardo Eu tô ligado que vocês estão no aguardo Mas eu não faço nem ideia Onde que é a PF Eu tô chegando mais prestes Próximo aqui E aí, vamos lá Eita, nós Ixi Que isso, que isso Calma, calma Ah, é aqui na frente Aqui, ó Eu vi um negócio de águia da PF Mas não achei que era aqui Valeu aí, irmão Fica ali naquele prédio Ali na esquerda Na esquerda? Ah, ali, né É, onde que tem um Tem um cara ali Tranquilo, eu vou lá, cara Vou deixar a motinha aqui O cara tá ali do outro lado Ih, tá acabando a gasolina Caramba, esqueci de botar gasolina Tem nada, tem nada O cara tava esperando até agora, mano Opa, senhor Boa tarde, senhor Opa, bom dia Bom dia, boa tarde O senhor que me chamou aqui? É, o senhor vai falar com o escrivão Ele tá aqui dentro Pode me acompanhar Tranquilo Beleza, beleza Tô vendo aqui que eu vou ter que Descrever mais sobre os caras O escrivão que chamou o senhor Ele tá me guardando, acho que Na frente do elevador Rapaz, isso aqui é bonito, hein Podia ter botado ali a bandeira do Brasil Dá pra trocar isso aí Tranquilo Olha aqui, é bonito o local aqui, hein O GT online, acho que eu nunca entrei aqui, velho Negócio da FBI Top, top, achei maneiro O senhor pode entrar aqui no primeiro elevador Vou dar 49 Ele vai tá aguardando o senhor aqui Aí mesmo? Ok, vamos Vou dar 49 Beleza Andar 49, pronto, cheguei Opa, senhor, como estás? Estás bem, bueno? Estás bem, senhor É... O senhor é... Espanhol? Não entendi nada Sim, sim Eu sou espanhol Nasci lá no Brasil Só que meus pais eram... Espanhóis, senhor O senhor entende a minha língua normalmente? Sim, sim, sim Ah, tranquilo Me acompanha aqui, senhor, por favor Vamos embora lá, né Vamos ver que ele vai querer falar comigo Caralho, já fui lá na Colômbia Agora já tô aqui na PF, mano Meu Deus do céu Vamos embora Então, senhor Tonhão, né, seu nome? Exatamente, senhor Então, senhor Recebi muitas mensagens aí No cupom aí Falando que o senhor foi Possivelmente sequestrado aí Confirma-se? Confirma-se, senhor Então, senhor Então, senhor É... Eu quero que... Eu quero ajudar o senhor A recuperar o teu grana E ir lá prender o bandido, certo? Certo, senhor Então, o senhor pode me falar as características de lá bandido? Quanto que eram? Quanto que eram? Como que eram? É... Eram três pessoas Um chegou de moto Sim Um chegou de moto todo encapuzado Ele tava com a micro-use Se eu não me engano, era a micro-use Ele chegou numa moto Aquelas motos bonitonas Acho que era a S1000RR Alguma coisa assim Sim, sim Assim que ele me abordou Um helicóptero todo vermelho Que eu acho que deve ser fácil pra vocês achar Porque é um helicóptero, né? Um helicóptero todo vermelho É... Desceu Na minha fazenda E... Um rapaz todo tatuado E com a... Cara toda Tampada Com um pano Sei lá Uma... Uma camisa, tá ligado? Na cara Uma coisa preta Ele me abordou também E o terceiro rapaz Ele tava com a roupa toda verde Tava com a roupa toda verde Ele era o piloto Me abordaram Botaram dentro do helicóptero E me levaram pra um local Que eu não consegui identificar Primeiro local Eu não consegui identificar Porque quando eu estava chegando Ele botou um capuz na minha cara Aí lá Ele ficou Querendo Fazer Como eu posso dizer Querer pegar dinheiro, né? Com vocês Assim Do exército Da polícia Ninguém respondeu Ele ia me matar Eu ofereci 500 mil Ele aceitou Só que ele me levou Pra um outro local E... E falou que ia me matar Quando ele ia me matar Eu peguei Eu ofereci um milhão Ele pegou Aceitou E me liberou Tu sabes me informar Se todos falavam português Espanhol Inglês Os dois O de moto E o cara sem camisa Fala português O outro tem um sotaque Eu não consegui identificar Qual o sotaque O helicóptero era vermelho, amigo? O helicóptero era vermelho Certo Você sabe identificar o modelo da aeronave? Olha, era uma aeronave E um helicóptero grande Não era aqueles pequenininhos não Era um grande Vermelho Certo Algum deles tinha Tatuagem Algum deles tinha tatuagem? Sim, sim Tinha um cara sem camisa Lá Todo tatuado Certo Algum deles também tinha Por exemplo Grande parte das vestimentas vermelhas Ou de alguma cor Que de facção O senhor soube identificar? Não, não Acho que não tinha ninguém de vermelho Só a aeronave mesmo Todos deles estavam armados Ou apenas um? Não Acho que todos estavam armados Até mesmo o cara que estava pilotando Isso Então, senhor Tonhão Pode ficar tranquilo aí Que lá a Polícia Federal Juntamente com a Polícia Rota Força Tástica Iremos aí investigar sobre o caso E pegar os bandidos E devolver o teu grana Ok? Muito obrigado, senhor É porque ele falou Se eu falasse com alguém Eles iam me matar Então tomara que vocês achem ele primeiro Porque senão... Sim, sim Pode se deixar com a Polícia Irmão Mas vamos achar e prender Pode contar com a Polícia Federal Senhor, tem mais alguma coisa a dizer Que possa ajudar nas investigações? No momento não No momento não Só isso mesmo Se eu lembrar alguma coisa eu falo Só para informar que... Só para lhe informar que outro dia estava lá patrulhando ele aí Em lá cidade resolvi ir em tua fazenda Ok? Aí quando eu cheguei lá Tinha um cara com uma van azul Que não pagasse para segurança Não entendi Não entendi Então... O cara o que? O cara da van azul o que? Ele... É meio complicado entender a língua dele Ele... É meio... Ele fala meio rápido Ele quis dizer que tinha alguém lá na frente da fazenda Querendo pagar a taxa lá Ah sim Eu vi ele lá Eu vi ele lá Agora Tinha... Tinha... Tinha um cara lá que... Que estava pegando leite ilegal Na tua fazenda Ah... Pode querer não É que eu vi um cara só Aí chegamos lá e fizemos a preensão Ah sim Muito obrigado É que eu sempre falo para eles Tem que pagar Se não pagar Aí não tem como Aí é roubo Certo Seu Tonhão Correto? Teu nome? Certo Tonhão É... O seguinte senhor pode estar Qualquer coisa Atividade suspeita na sua fazenda Como é um local de grande movimento Por ser uma das maiores produtoras de leite da região A gente vai estar pedindo que o senhor sempre fique meio alerta O senhor tem segurança lá, não tem? Tenho sim O ruim é que esse cara acabou levando Ah, o sequestro aconteceu... É, a gente esqueceu de anotar esse fato O sequestro foi aonde? Foi o senhor estava fazendo no momento do sequestro? Foi na minha fazenda Na tua fazenda? Eles pousaram no helicóptero lá? Ou tinha segurança no momento? Não, não tinha não Só tinha eu lá O senhor estava armado na hora O outro acho que ele liberou O outro cara ele liberou O senhor estava armado no momento da sequestro? Tava Tava com a pistola Só que eles pegaram Eles pegaram Sabe me informar quantas munições ela tinha? Hum... Eu acho que tinha umas 20 22 Certo E por acaso o senhor Acho difícil Mas o senhor saberia o número de série do armamento? Nossa, eu não sei não Isso aí eu não vou saber não, senhor Certo É que pelo número de série A gente talvez seria mais fácil Rastrar ele Pela... Ah, por ver a entrada da arma Em locais públicos e tal Porque sempre tem que ter a documentação Eu vou ver se lá na minha casa tem alguma Alguma coisa anotada sobre isso Qualquer coisa eu volto aqui e falo com os senhores aí Mais informação Certo, senhor Qualquer movimentação suspeita O senhor pode estar Sempre chamando uma viatura A gente sempre vai estar agora Fazendo uma investigação próxima Para tentar localizar os mesmos aí Que já, pelo visto, não é a primeira vez que Está tendo constante sequestro e roubo Próxima fazenda Certo Vou estar pedindo aí Que qualquer coisa O senhor possa estar vindo Falar com a gente Para não estar tentando Recuperar esse dinheiro aí Que o senhor perdeu O que não foi pouco, né Sim, é bastante dinheiro Mas é a vida, né A gente tem que pagar, né Tinha que pagar Não tem preço que pague a vida, né, amigo Melhor ter que gastar um dinheirão Do que morrer Exato Qualquer coisa eu volto aqui E falo com os senhores Muito obrigado, hein Sim, senhor Boa tarde Certo, certo Põe aí de lá, Polícia Federal Muito obrigado, hein Tenho um bom dia, senhor Vambora ali Vambora, vambora Já deu uma falam colombiano Já falam com a Polícia Federal Caramba, falam com um monte de gente, mano Tá doido Agora vamos ali na praça ali Eu quero ver se o gordão está lá, mano E minha moto? Será que está ali ainda? Alguém pegou ela também Ah, nem ferrando Cadê minha moto, velho Puta merda Pegaram a moto, velho Não pegaram, né A moto some Não sei por que que some Sumiu a moto lá Cadê? Vou ter que ir correndo Correndo ali para a praça ali Eu quero ver se o gordão está lá O gordão sempre está lá, mano Parece que os caras moram na praça Tá doido? Meu Deus Os caras... Pô, ah não Vou falar mais ainda Mano, estou com problema de garganta Os dois vídeos seguidos Eu falei pra caramba E os caras querem que eu dou entrevista ainda Pra porcaria do negócio, velho Eu acho melhor fazer isso logo, né, mano Fazer entrevista com esse cara logo Já fica logo esses dois vídeos, né Só com a entrevista, velho Porque senão amanhã eu vou ter que fazer um vídeo também sendo entrevistado, tá ligado? Vai ficar três vídeos seguindo entrevista Então eu vou terminar, fazer esse negócio logo Tomar uma parada aqui, velho Sim, o ângulo está bom O ângulo está bom O... 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 O steeper aí O steeper aí da câmera Do... Pô, colocar o microfone aí Está certo, né? Tá, tá O cabuzinho está ligado já Caralho Cadê essa entrevista? Começar não? Senhor Como está longe esse cara, não? O que você acha aí Da... Da fazenda do leite Qual foi as intenções Calmei, calmei, calmei Começa ainda não, pô Corta Você está um pouquinho longe, não? Então, senhor Qual foi as suas intenções aí Com a fazenda do leite Quando você comprou Você já pensava Que ia dar essa repercussão Toda no leite aí? Então Eu recebi uma oferta Para poder comprar a fazenda Eu acabei Na hora Não tinha o dinheiro Acabei dividindo Com o proprietário Eu paguei a metade E eu não tinha Muita certeza não Eu sabia que ia conseguir Vender alguns leites Mas não sabia que ia ser tanto E hoje em dia É uma das fontes de renda Aí da cidade Sim Você... Você sabe Porque a fazenda É uma... É uma fonte de renda Muito importante Para a cidade O que você tem Aí com isso? O que você acha disso? Eu ajudei bastante pessoas aí As pessoas Mais humildes, né? Aquelas que Compraram aquele seu fusquinha Compraram sua combizinha Para fazer o seu dinheiro Acho que Ajudaram essas pessoas Hoje em dia Muitas delas Já tem uns carrão aí Por conta disso Porque o leite É bem valorizado aqui Acho que ajudei bastante gente Isso aí que importa Não sei nem que acabei de falar Mano Para esse cara Ele perguntou uma coisa para eu E de acordo com as denúncias De roubo aí O que você tem a dizer sobre isso? Aí já não é comigo, né? Eu contratei segurança Para ficar na fazenda Aí já é parte da polícia Do exército Polícia federal Esse pessoal tem que fazer Investigação Para estar Podendo melhorar Ainda mais a segurança Do pessoal que está trabalhando Da minha parte Já investi em segurança Bastante Já gastei bastante dinheiro com isso Sobre os roubos aí Não acontece muito na fazenda Se no local de venda Que é perto da fronteira Com os colombianos Você não acha que seria melhor Tentar trocar a empresa Que você vende o leite, não? Não, até o momento Não achei necessidade disso, não Então, como eu falei para vocês Sobre o roubo Infelizmente é só com a polícia Eu não posso fazer nada É sobre esse negócio de roubo Mas A leite está tendo lucro ainda Então não tem um Por que vender ela, não Então, sobre as vacas Aí recentemente Foram para os veterinários O senhor teve algum motivo Específico para essa derrida Ou é semanal ou assim? Não, é que Algumas vacas Estavam apresentando Um ferimento ali Aí eu acabei Mandando todas para o veterinário Fazendo checagem lá E não era muita coisa não Já foi resolvido o problema Por isso que ficou um tempinho Ficou um tempinho sem as vacas E hoje em dia já está tudo regularizado Porque um tempo atrás Antes de ir para o veterinário Algumas pessoas pagaram E não deu para completar o ciclo Da semana aí E a vaca foi para o veterinário E eles não saíram usar Então, essas pessoas Elas podem procurar lá na fazenda Se elas estiverem com registro lá E apontar que realmente Naquele dia As vacas estavam lá Elas vão ter um acréscimo Lá no caderninho E eles vão poder Mais uns três dias Mais ou menos Pegar leite lá na fazenda Então, mudando de assunto aqui Sobre a fazenda O senhor sabe aí Que está chegando as eleições Para prefeito E você é uma pessoa Bastante populosa Você acha Que você poderia Assim, tentar se candidatar? Tá, eu estou pensando Muito sobre isso aí Mas Até o momento Eu não decidi não Assim que eu decidi Eu vou estar falando Com o pessoal aqui Na cidade Você acha que A segurança da cidade Está ocorrendo certamente Aí, tudo certo Como é que é? Não entendi a pergunta A segurança aí da cidade A cidade é bem segura Ou você sente segurança Andando pela cidade? Cara, se você andar por aqui Por aqui tem segurança Agora, se você sair daqui Já era Porque aqui é um local Bem movimentado Tem um banco A polícia sempre passa por aqui Então, aqui está bem seguro Mas para lá Se você for para lá Para cima É mais fácil Você Passar 300 km por hora Ah, sim Então, senhor Muito obrigado A gentileza De aceitar aí A imprensa E no mês é isso Você tem alguma coisa A dizer aí Para as pessoas Estão te vendo aí em casa? Não, só para Só para aproveitar E falar que Essa semana está Está com 25% de desconto Lá no Leite É 20 mil só A inscrição Só isso só Muito obrigado Bom, senhor Então Fechar a reportagem É com você Admilson Admilson Admilson, velho Ae, boa, boa Isso aí vai aparecer Quando lá no jornal? A gente vai ver ainda Tem que dar umas mexidas Porque não é ao vivo, certo? Mas quero eu Dentro de 4 a 3 dias Tranquilo Muito obrigado aí E uma boa tarde Quero dar o senhor Deixe o senhor aí Para ter Deixa eu ir lá O senhor Tonhão Só um minuto de palavra Com o senhor Tudo bem? Tranquilo O senhor Tonhão Queria me inscrever Então lá Por causa do Leite Eu tinha Já me inscrito Lá com o senhor Mas depois As vacas Desapareceram Foi por veterinário Mas eu não Esquenta com isso Não, só pode fazer de novo Faz o seguinte Então Depois você vai lá Na fazenda Lá e fala Com o segurança Ele já vai ficar Informado sobre isso Beleza Ele já tem lá Ele já tem lá os dados Provavelmente sim Depois eu faço outra vez Tem, tem Pronto, obrigado Boa tarde Ô, moço do cabelo verde O repórter ali Era Maria Gabriela O repórter Sei lá Mas tem um sotaque Fala aí Qual que é o nome do senhor? Depende, irmão O que você quer? Ah, porque o senhor ali O senhor do cabelo verde Um cabelo lindo Esse daí Só esperando Para amadurecer Qual que você será Deve ser alguém famoso Que pariu, irmão Porra Essa roupinha aí Sua, tá morrendo aí não? Suada aí não? Caralho Não, rapaz Isso aqui é treino Para ficar bagreiro Bumbum na nuca Tá doido, irmão O cara me impara Para falar merda O senhor acha que o trabalho Compensa mais na cidade Cara, o trabalho De pegar a água Do chão ali Tirar aquela água Dali Para não dar dengue Ih, rapaz Se eu for pegar esse trabalho Eu vou morrer Da f... Mas fazer o que? Mas você vai estar ajudando a população Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Falando pra caramba Nesse vídeo Tá doido E minha garganta Tá ruim pra caramba Então deixa o like Compartilha Valeu, falou E fui, mano E vamos ver Se a gente vai arrepiar Esse dinheiro Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho